Bom dia! Bom dia! Eu estou aqui com o Ederson Isso, da Santos Inácio e da Turiscar Tudo bem! Ederson, por gentileza Primeiro, eu gostaria que você me informasse qual é o sentimento em relação a esta exposição já que é um fato novo aqui no nosso estado Com certeza! Muito boa gente de todos os lugares do país inclusive de fora do país Uruguai, Argentina também tem gente visitando a feira está muito bacana muita gente que não conhece ainda o segmento está querendo entrar, o segmento vai crescer bastante Mas isso é uma excelente notícia então o organizador está de parabéns Com certeza! A gente está de parabéns, muito bom! Ok! Por gentileza, Ederson começa me mostrando os veículos que vocês estão expondo aqui Bom, a gente trouxe as duas marcas a Turiscar e a Santos Inácio a gente está mostrando o trailer a gente tem 3 modelos de trailer a gente está relançando a Turiscar no Brasil então o trailer ficou com um formato muito parecido com um trem bala com aerodinâmico muito bom a gente tem uma tecnologia toda alemã então o chassi é um chassi alemão com uma equipe de engenharia que desenvolveu o chassi especialmente para as condições de rodagem do Brasil inclusive ele tem um freio na bolota de forma que ele não fica aquele chacoalhando do trailer que é usual que incomoda então isso é uma coisa que não existe mais é um trailer leve hoje a gente sabe que de novo com a categoria B a gente pode revocar um trailer então essa lei mudou que era a E que estava atrapalhando o mercado então agora já está a B como todo campista gostaria que fosse Ederson, você mencionou trailer leve isso significa quanto de peso total isso significa 1800 kg 1900 kg de acordo com o modelo sendo que a gente está falando de um trailer de 6 metros e meio de assoalho é um trailer grande com lixo para 6 pessoas e a gente tem modelos mais leve a gente tem os 6 metros e meio os 6 e os 5 metros e meio aqui é um 6 e com relação ao veículo que o reboca qual é a capacidade mínima que deve ter o veículo? na verdade ele tem que conseguir puxar esse peso do trailer e o ideal seria olhar no manual de instruções de cada veículo a capacidade de reboca às vezes tem um veículo que é grande que tem uma capacidade de reboca pequena tem um veículo pequeno, por exemplo a Tigua que puxa bastante mas é um veículo pequeno então o ideal é olhar no manual de instruções do veículo tá perfeito, ótimo eu não sei se eu posso perguntar o valor deste trailer que vocês estão apresentando esse trailer aqui é 175 montado do jeito que ele está aqui montado e tem algumas pequenas coisas que a pessoa pode agregar a placa de serviço aliás já é de série tem algumas coisas que pode agregar tipo um gerador algumas coisinhas que a pessoa ainda pode personalizar e fazer o trailer ser um móvel mas aí altera o valor? altera o valor, daí um pouquinho pra cima algumas coisinhas que a pessoa pode acabar querendo colocar tá perfeito e é legal te falar que esse trailer o relançamento da Turiscar no Brasil não tem mais aquela emenda que tinha antigamente é interiço é uma chapa de fibra colada a vácuo é o mesmo processo alemão a gente visitou muitas fábricas na Alemanha muitos processos produtivos a gente trouxe muita tecnologia de fora ele é todo colado a vácuo todos os materiais são importados como janela, clarabóia, pia e fogão específico pra motorhome, pra trailer janela com blackout então o que existe de melhor no mundo de tecnologia embarcada desde o chassi até o teto tá nesse trailer que posso te assegurar e qual é a tecnologia que vocês estão importando é da Alemanha? de vários países acho que deve ter uns 23 países aqui dentro é mesmo a gente vai nas feiras olha as melhores marcas visita as melhores fábricas e começa a ver qual é o componente que os melhores fabricantes estão usando então a gente faz uma engenharia inversa e traz para o Brasil e o chassi especificamente? é da Alemanha uma equipe de engenharia que veio para o Brasil e a gente fez um projeto a muitas mãos para as estradas brasileiras para o nosso produto tá certo eu vou dar uma rápida focada por dentro e tem pessoas que é ótimo que são futuros clientes a gente tem uma cozinha externa olha só, ele está me mostrando aqui uma cozinha externa vou mostrar um pouquinho por fora daqui a 6 meses a gente quiser sair só vai ligar a bateria essa janela tem o formato trapezoidal ela é toda dupla a gente adquiriu a matrizaria lá fora na Europa mesmo pra poder fazer a matrizoidal não é uma janela de linha uma janela especial para todos os caras certo toda a sinaleira tudo com barramento de LED tudo na BM da AB na AUD tem uma máquina de lavar roupa olha só, ele está me mostrando inclusive o que as mulheres adoram pessoal, adoro isso tem uma tulha bastante grande também aqui ele vai me mostrar uma tulha veja só, quem diria o gigante o pessoal coloca cadeira, coloca guarda-sol tá certo é legal colocar assim o aspecto visual dele é o layout dele é muito bonito a apresentação inigualável na verdade e com essa cor da turiscar então ficou show esse também na estrada ele é bem eruditado isso agora eu quero te mostrar por dentro né pois não ele vai me levar pra dentro do trailer eu acho pra recuperar aquele investimento nós vamos começar por aqui tem bastante gente tá na verdade tem clientes em todos os lugares não tem problema mostrar um diferencial ele é todo em LED embutido olha lá o carro é todo em LED o interior não é duraplata é todo fibra né depois eu vou mostrar também uma novidade que é tudo no mobiliário dele como ele é construído perfeito a mesma linha da turística da Santa Inácio também é assim tá a cama também tem um diferencial na verdade que ela tem acesso para as duas pessoas apesar dela estar encostada e aqui em baixo tem mais uma trulha também olha ali ó que maravilha então tem um bagageiro por fora tem uma parte da trulha por dentro o vaso o vaso cerâmico né deixa eu direcionar pra cá agora tá ali o vaso que ele menciona de cerâmica a gente tem uma clara boia bem legal assim ela é grande ela tem um teromostato que aciona automático com temperatura pode colocar o ar pra dentro ou pra fora olha também isso é muito interessante ele tá me informando que a clara boia tem um termostato conforme a temperatura ela liga automaticamente tá certo que é o box de banho nós temos também uma clara boia aqui o chuveiro o box é grande olha só o tamanho dele pelo piso que a gente nota ali então não tem emenda nenhuma essa porta de box ela é feita a vaco dentro da empresa em acrílico né acho que vamos dar uma olhadinha agora na cozinha aqui tem as portas divisoras também olha ele tá mostrando aqui a porta que vai isolar olha lá isola o quarto e o quarto na verdade é a suíte na verdade é a suíte é todo com um split buçado peraí deixa eu virar é um super silencioso né não vai ouvir o ar condicionado funcionando essa granhazinha aqui no quarto tem outro duto também aqui tem a absorção de ar geladeira duas portas né a geladeira duas portas que ele tá mostrando então é bem e a gente pode personalizar alguma coisa os cantos do carro estão arredondados também olha assim outro detalhe que me mostra aqui que os cantos são arredondados porque não tem coisa pior do que tu tá batendo em quinas em espaços que não são não é que sejam tão pequenos tem a sensação de amplitude também né isso aqui você escolhe um forninho a gás aqui eu vou descer ele vai me mostrar o forno a gás aqui inclusive ele tem espeto giratório também olha lá com espeto giratório pode ver que o acabamento essa é a marca registrada assim da turiscar então a gente permanece com isso o acabamento é meticuloso não pintava fresta e no milímetro assim em todo o carro mesmo perfeito o que a gente tem fogão e pia que é pra motorhome e trailer né olha só que é especial pra via olha a delicadeza aqui ó então isso aqui tipo tá andando não tá batendo né e você não tem a preocupação de estar isolando com a passada normal né a gente tem a pia só que ela amarelava aqui e aqui a torneira essa não porque ela é vibra resinada e quando fecha aqui aumenta o espaço interno olha todas as janelas são janelas duplas né que elas tem o blackout de um lado olha lá e o anti inseto do outro né perfeito e todas as janelas duplas que ajuda bastante né tá microondas aqui a gente tem bastante armário aqui tem bastante armário aqui tem bastante armário um detalhe lá em cima uma deguinha olha lá o pessoal que é fã do vinho né aqui a gente tem televisão televisão tem uma dega aqui em cima uma cristaleira né uma cristaleira né pra colocar vinhos copos de vinho outros tipos de focos quando você anda permanece assim? tudo no lugar porque ele é tudo fixo né o copo é tudo já projetado pra ficar fixo no banco que é feito pro copo ah tá ele então tem um suportezinho é ele tá aqui ele é encaixado né então na verdade ele não consegue sair do lugar é que a câmera acho que não vai pegar ah é porque ele é cúncavo então ele não sai do lugar tá certo aqui a tv aqui nós temos mais um armário né aqui tem mais armário também bastante armário aqui a gente tem uma central de comando do carro a gente consegue ver nível de água como é que tá a bateria como é que água servida água negra né todo painel ali aqui a gente tem uma antena normal aqui tem uma antena sky essa mesa a gente usa um pé italiano peraí deixa eu dar uma recuada pra demonstrar o mecanismo aqui olha só esse mecanismo ele recolhe pra baixo que ele é bem prático pra formar a cama e também consegue regular ele conforme as pessoas querem essa disposição e depois fixa ele só só dá um toque embaixo ele fica fixo em uma posição que a pessoa escolher então quando você entra na verdade lá pra trás a mesa vai vai movendo de acordo com a posição da pessoa isso aqui parece um detalhe assim que as pessoas às vezes não dão importância mas ele é importante assim no dia a dia pra usar assim ele ajuda bastante assim porque daí você sentou aqui bota a mesa pra cá e olha só encostei a mesa vai pro outro lado mostrar de novo aqui a luz de LED na sal peraí olha só a diferença que faz aqui ele ligou só o LED agora vou ligar a luz principal ligou as luzes todas do ambiente e aqui é Ederson aqui é uma clara góia também né se a pessoa estacionar se tiver alguém dormindo aqui embaixo de um poço ou onde tem a luz pode fazer esse fechamento também tá certo é ó abriu então tá vimos aqui o trailer Turiscar 6.0 exatamente a gente tem também o 5,5 que daí é um rodado simples com a cama atravessada lá atrás na frente do trailer aliás e a gente tem também o 6,5 que daí tem o Abnish que é um carro mais com as suas mais legais ok obrigada Ederson nós que agradecemos aí a gente convida todo mundo quem quiser ver a linha de produção ver os trailers no Churrum Gramado na Turiscar fique bem à vontade todo mundo vai ser muito bem recebido obrigada